Meu nome é Rodrigo Bessoni, também conhecido como Bartolo, sou brasileiro do Rio de Janeiro, estou cá em Portugal há dois anos praticamente, sou músico e skatista. Quando eu comecei a andar de skate em 1986, as modalidades começavam a se especializar cada vez mais, mas existia uma noção muito clara de que o bom skater era uma pessoa que conseguia andar em todas elas um pouco, em todos os terrenos, e na época as pistas disponíveis melhores eram transições, bowls e banks, e foi nesse tipo de pista que eu desenvolvi mais as minhas habilidades de transição. Dou aulas de skate de transição na Flow Skate School, e hoje viemos aqui a Monsanto para andar uma beca, fazer umas filmagens. Infelizmente encontramos o bô em péssimas condições, mas conseguimos reservar uma partezinha ali da parte rasa, e vamos a isso. Se quiseres marcar aulas, pode fazer pelo website da Flow Skate School, ou por contato telefônico, e também pelo Instagram. Vamos dar um valezinho lá, vamos!